Estou funcionada de novo E vou gritar ao mundo Pra que todos saibam O quanto eu te amo Estou funcionada de novo Eu te conheci, meu coração pulsou E eu saí cantando Estou funcionada de novo Você com seu carinho e seu amor profundo Fez-me apaixonar Você, homem amado Minha paz perdida Parte de minha alma, coração e vida Era o que faltava pra me completar Você, homem amado Minha paz perdida Parte de minha alma, coração e vida Era o que faltava pra me completar Estou funcionada de novo Estou funcionada de novo Estou funcionada de novo Quando eu te conheci, meu coração pulsou E eu saí cantando E eu saí cantando Estou funcionada de novo Estou funcionada de novo Você com seu carinho e seu amor profundo Fez-me apaixonada de novo Você, homem amado Minha paz perdida Parte de minha alma, coração e vida Era o que faltava pra me completar Você, homem amado Você, homem amado Minha paz perdida Parte de minha alma, coração e vida Era o que faltava pra me completar Estou funcionada de novo Estou funcionada de novo Estou funcionada de novo Estou...